Se nós olharmos o mundo, embora globalizado, as relações são comerciais dentro do próprio continente. Você pega Estados Unidos, México e Canadá, que corresponde a mais de 40% do comércio exterior é entre eles. A mesma coisa acontece com o mercado europeu. Metade ou mais um pouco do comércio, da importação e exportação é entre os países. Na América do Sul isso caiu. Em vez de aumentar, caiu. E quem perde somos todos nós. Perde o Brasil e perdem os países vizinhos. Porque a partir do momento que nós não temos distância, fica mais fácil, mais barato importar e exportar. Então nós desenhamos as cinco rotas de integração. Nós tivemos o ok e a determinação do presidente Lula. Ele bateu o martelo concordando com tudo que está colocado. E agora nós estamos aqui apresentando a Rota 1 para as Guianas. É uma rota que interliga o norte do Brasil, portanto uma região pobre. Interliga, portanto, principalmente quatro estados do norte com três países além da Guiana francesa. Então aqui nós estamos na Guiana e com o Suriname. Nós vamos ter uma trilateral agora. Onde eles estão muito interessados em ver de que forma eles podem financiar esses projetos. Do lado do Brasil, essa é a facilidade, todas as obras já estão no PAC. Então eu não tenho espaço fiscal a mais, eu não tenho que endividar o Brasil. Nós não temos que gastar mais do orçamento. Ou ele já está no orçamento das obras, ou já estão em execução, ou já estão no PAC em parceria. Pelo lado dos países, não só da Guiana, mas de todos os países da América do Sul, nós conseguimos conversar com o BNDES e com o BID, CAF e Fomplata. O BNDES financiaria o Brasil, estados e municípios que precisarem e que quiserem. A ideia é o BNDES não financiar países, é financiar só o Brasil. E os demais bancos financiariam os países vizinhos. Nós estamos falando de 10 bilhões de dólares, portanto mais de 50 bilhões de reais. É um PAC em valores para se colocar à disposição dos países vizinhos. E a senhora falou que tem rota terrestre e rota aérea. Está tudo nesse planejamento. Terrestre, ferroviária, hidroviária, a rota 2, por exemplo, é todo fluvial pelo rio Amazonas para chegar lá no Peru. Mas a rota específica aqui da Guiana, a grande demanda, e é esse o interesse do governo guiano, é em relação ao trecho de mais de 200 quilômetros que interliga aqui a Guiana a Roraima. Esse trecho é fundamental para essa integração. E como a Guiana está crescendo muito acima da média mundial, o país que tem o seu compib que mais cresce no mundo nos últimos 3, 4 anos, já temos muitos bancos de fomento prontos para apresentar o estudo de viabilidade técnica e de engenharia do projeto, ou seja, dessa rodovia. A senhora falava, por exemplo, para o Brasil também. Hoje a gente compra petróleo da Guiana. Hoje eles poderiam comprar os commodities brasileiros e não conseguem por causa dessa falta de logística. Eu dou o exemplo da batata inglesa. Batata a gente planta em qualquer lugar no Brasil. Veja, a distância de Georgetown, onde nós estamos, para a fronteira do Brasil é igual à distância de Belém à Brasília. Só que eles não compram batata de nós porque não tem estrada. Estrada não é de asfalto. Eles compram batata inglesa do Canadá. Então não só eles podem importar do Brasil os produtos que chegariam mais barato, muito mais barato, porque o crescimento da Guiana trouxe um encarecimento para a vida das pessoas. Então os trabalhadores da Guiana têm mais dificuldade, porque eles têm dificuldade de plantar. Então além de nós podermos estar exportando para a Guiana commodities, nós já estamos exportando maquinário pesado para a área da construção civil aqui. Pois é, e a senhora falava também que pode ser uma rota importante para mandar, exportar para outros países, porque a gente acaba dando uma volta, uma aba para chegar na Ásia, em países da Ásia. Hoje nós usamos o Porto de Santos, o Porto de Santa Catarina, o Porto do Nordeste, para ir pelo Atlântico até o mercado asiático. Essa rota do Norte, ela teria, a partir de agora, um outro canal. Além de passar aqui e deixar os produtos na Guiana, entrar no canal do Panamá e com isso chegar mais rápido, com menor distância, ao mercado, que é o maior mercado consumidor do Brasil, que é a China. Para encerrar, no seu planejamento, eu vi que a senhora disse que é possível fazer tudo até 2026. É isso mesmo? Nós temos cinco rotas. Uma já existe, que é a do Sul, só está sendo melhorada. A rota 2, 4 e 6, nós temos condições de até dezembro de 2026, o presidente está entregando. A rota 1, que é da Guiana, e a rota 3, essa, eu diria que até final de 2027. Obrigada, Viminista. Obrigada. É, se nós olharmos o mundo, embora globalizado, as relações são comerciais dentro do próprio continente. Você pega Estados Unidos, México e Canadá, que corresponde ao quê? A mais de 40% do comércio exterior é entre eles. A mesma coisa acontece com o mercado europeu. Metade, ou mais um pouco, do comércio, da importação e exportação é entre os países. Na América do Sul, isso caiu, ao invés de aumentar, caiu. E quem perde somos todos nós, perde o Brasil e perde os países vizinhos. Porque a partir do momento que nós não temos distância, fica mais fácil, mais barato importar e exportar. Então, nós desenhamos as cinco rotas de integração, nós tivemos o ok e a determinação do presidente Lula. Ele bateu o martelo concordando com tudo que está colocado. E agora, nós estamos aqui apresentando a Rota 1 para as Guianas. É uma rota que interliga o norte do Brasil, portanto, uma região pobre. Interliga, portanto, somente quatro estados do norte, com três países além da Guiana francesa. Então, aqui nós estamos na Guiana e com o Suriname. Nós vamos ter uma trilateral agora, onde eles estão muito interessados em ver de que forma eles podem financiar esses projetos. Do lado do Brasil, e essa é a facilidade, todas as obras já estão no PAC. Então, eu não tenho espaço fiscal a mais, eu não tenho que endividar o Brasil, nós não temos que gastar mais do orçamento. Ou ele já está no orçamento das obras, ou já estão em execução, ou já estão no PAC em parceria. Pelo lado dos países, não só da Guiana, mas de todos os países da América do Sul, nós conseguimos conversar com o BNDES e com o BID, CAF e Fomplata. O BNDES financiaria o Brasil, estados e municípios que precisarem e que quiserem. A ideia é o BNDES não financiar países, é financiar só o Brasil. E os demais bancos financiariam os países vizinhos. Nós estamos falando de 10 bilhões de dólares, portanto, mais de 50 bilhões de reais. É um PAC em valores para se colocar à disposição dos países vizinhos. E a senhora falou que tem rota terrestre e rota aérea, está tudo nesse planejamento. Terrestre, ferroviária, hidroviária. A rota 2, por exemplo, é todo fluvial pelo rio Amazonas para chegar lá no Peru. Mas a rota específica aqui da Guiana, a grande demanda, e é esse o interesse do governo guiano, é em relação ao trecho de mais de 200 quilômetros que interliga aqui a Guiana a Roraima. Esse trecho é fundamental para essa integração. E como a Guiana está crescendo muito acima da média mundial, o país que tem o seu, o Compib, que mais cresce no mundo nos últimos 3, 4 anos, já temos muitos bancos de fomento prontos para apresentar o estudo de viabilidade técnica e de engenharia do projeto, ou seja, dessa rodovia. A senhora falava, por exemplo, para o Brasil também. Hoje a gente compra petróleo da Guiana. Hoje eles poderiam comprar os commodities brasileiros e não conseguem por causa dessa falta de logística. Eu dou o exemplo da batata inglesa. Batata a gente planta em qualquer lugar no Brasil. Veja, a distância de Georgetown, onde nós estamos, para a fronteira do Brasil é igual à distância de Belém à Brasília. Só que eles não compram batata de nós porque não tem estrada. A estrada não é de asfalto. Eles compram batata inglesa do Canadá. Então não só eles podem importar do Brasil os produtos que chegariam mais barato, muito mais barato, porque o crescimento da Guiana trouxe o encarecimento para a vida das pessoas. Então os trabalhadores da Guiana têm mais dificuldade, porque eles têm dificuldade de plantar. Então além de nós podermos estar exportando para a Guiana commodities, nós já estamos exportando maquinário pesado para a área da construção civil aqui. Pois é, e a senhora falava também que pode ser uma rota importante para mandar exportar para outros países, porque a gente acaba dando uma volta numa aba para chegar na Ásia, em países da Ásia. Hoje nós usamos o Porto de Santos, o Porto de Santa Catarina, o Porto do Nordeste para ir pelo Atlântico até o mercado asiático. Essa rota do norte, ela teria a partir de agora um outro canal. Além de passar aqui e deixar os produtos na Guiana, entrar no canal do Panamá e com isso chegar mais rápido, com menor distância ao mercado, que é o maior mercado consumidor do Brasil, que é a China. Para encerrar, no seu planejamento eu vi que a senhora disse que é possível fazer tudo até 2026, é isso mesmo? Nós temos cinco rotas, uma já existe que é a do Sul, só está sendo melhorada. A rota 2, 4 e 6, nós temos condições de até dezembro de 2026 o presidente está entregando. A rota 1, que é da Guiana, e a rota 3, essa eu diria que até final de 27. A rota 2, 6, nós temos condições de até dezembro de 2027. Obrigado.